Rei, juiz e salvador De alguma situação, da angústia excelosa no seu peito, Deus tem poder para livrar Ele nunca falha Maravilhoso é saber que o nosso Deus é tão poderoso que suas ações não se limitam a este mundo Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens 1 Coríntios 15,19 Ele é rei, o rei das nações Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor Apocalipse 15,3,4 A cada dia o eu deve ser destronado do coração, dando lugar para que o rei das nações reine de fato em seu viver Ele é juiz, um só é o legislador e o juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer Tiago 4,12 Diante do tribunal de Deus, nenhuma condenação haverá contra você, que observou suas leis e foi justificado em Cristo Ele é salvador E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos Atos 4,12 Se você estivesse diante de Deus neste momento e lhe perguntasse por que deveria deixá-lo entrar no céu, o que diria? Sua resposta a esta pergunta responderá também se as afirmações acima sobre Deus são experimentadas em seu viver Para as crianças Um rei governa, um juiz decide o que está certo e errado e o salvador faz o que? Salva Na nossa vida Jesus deve ser o nosso rei, nosso salvador e também nosso juiz Ele nos mostrará o que está certo e errado ao estudarmos a Bíblia E Deus nos abençoe Amém Amém Amém